O Gil Vicente foi uma das primeiras salas de cinema a serem inauguradas na cidade, de Lourenço Marques. Pertencia a um comerciante de nome Manoel Rodrigues. Este ia comprar filmes em Portugal e vinha apresentar aqui na sala. E o Gil Vicente deu uma grande importância porque foi o primeiro local, a primeira sala na cidade, que foi apetrechada por uma aparelhagem sonora. Até 1930, o cinema em Lourenço Marques era cinema mudo. O seu proprietário, Manoel Rodrigues, manda instalar para o local esta aparelhagem. Então, mudando, de certa forma, a história da execução audiovisual no próprio país. Com certeza que não é possível. Em 1944, com a morte de Manoel Rodrigues, o até então proprietário do Cine Teatro Gil Vicente, que nós que passamos, os seus filhos César Augusto Rodrigues e Manoel Augusto Rodrigues Júnior decidem, em sua homenagem, inaugurar uma nova sala de cinema na cidade, que foi apetida como uma das salas mais importantes de todo o Ultramar. O Franco Moçambicano é a casa que, para o cinema, temos todas as segundas-feiras do nosso Cine Clube, uma programação de cinema, em que temos como regra para incluir um filme lusófono por mês, um africano, um moçambicano e um francês. Então, a nossa programação sempre é pensada nesses quatro públicos, ou nesses quatro estilos de cinema. Estamos aqui na nossa sala de exposições. Vamos primeiro ver essa primeira sala, depois vamos à outra sala. Então, nesta sala nós temos, a princípio, alguns documentos primários, como eu tenho aqui. Atentamente, cinema, plazas, salas de cinema. Então, além destes documentos primários que nós temos, temos também, nesta primeira sala, fotos de salas de cinema que já não estão em funcionamento nos dias de hoje. Temos aqui o exemplo do primeiro, da primeira sala de filmação de cinema na cidade, o cinematógrafo Santo Honofre. Temos também o filme Teatro Barietá, fotos de 1913, no mesmo ano em que o filme Teatro de Innocentro. Essa sala hoje em dia não existe, assim como o filme Teatro de Innocentro também já não existe. Na primeira sala, as salas de cinema estão em funcionamento, e aqui temos as salas de funcionamento. E organizamos as mesmas numa sequência cronológica, para quem quiser perceber mais ou menos qual foi a sequência ou qual foi a evolução das salas da cidade, podem partir deste ponto. Então, vamos dar a volta, terminamos os atendimentos. Então, partimos com o cinema Teatro de Vicente, de 1913, damos a volta por várias salas, até em 1970, com a inauguração do cinema Xenor, que foi uma das últimas salas a ter no lugar da minha cidade. Temos aqui também o mapa, a cidade, com os pontos residenciais, no que diz respeito às salas. Temos, no lado, as salas e os anos de inauguração de casa. Então, podem, hoje, a ter noção. Pensarmos o património, e como eu já vos disse, não é só pensarmos o edifício, é pensarmos o que é que está dentro do edifício. Porque se nós despirmos o edifício, então estamos a descaracterizá-lo de alguma forma. E pensarmos o edifício e os equipamentos que estão nesse edifício, está a faltar uma coisa. É quem operava esses mecanismos. Quem trabalhava com esses mecanismos. E muitas dessas, desta tecnologia, tecnologia muda. E muitas vezes, quando muda, desaparece uma profissão, desaparece uma técnica. Então, é preciso também dar um novo olhar às pessoas. E também, para podermos passar essa informação para as gerações mais novas. Quais são os momentos em que nós conseguimos nos distinguir, e que nós estamos a usar, por exemplo, uma produção fílmica, como uma técnica, ou estamos a fazer análise do próprio filme? O cinema, eu acredito que, não foi mesmo uma questão de, de ir ao cinema, para ir ver meramente o filme. É uma questão de, um ato social. Um ato social, de conheceres novas pessoas, estás ali, parás antes do cinema, falar, veres quem está. De ir jantar antes de ir ao cinema. interagir, rir em seguridade, não só eu e o meu filho, ou eu e a minha família. Eu me recordo que, nós, como crianças, 4, 5, 6 anos, todos no bairro militar, éramos levados para o cinema. Nossos pais, todos fardados, oásis, Niva, aquela coisa. Então, eu tinha hora, era uma mulher. Tinha hora. Hoje, hoje, eu não sei, gostaria de ter talvez perguntar ao meu pai. Se naquela altura, então, eles me botaram desse espírito, muito cedo.